Vamos lá, continuando então a parte 2 desse super vídeo, como você faz a transição de funcionário para chefe, para gerente, para diretor, como é que você evolui na sua carreira, você que é funcionário, não necessariamente gerente ou proprietário, como às vezes a gente sempre faz o vídeo para essa pessoa, agora a gente deu uma variação e essa é a segunda parte do vídeo. Na primeira parte, só para dar um recapitulation, porque de repente você viu isso faz alguns dias, eu falei sobre os pontos principais para essa transição que a gente considera muito importante, que é a pontualidade, a curiosidade, o sentido de aprendizado, de você estar ligado em coisas novas, em ler, em se informar, você misturar a seriedade com o bom astral, com um bom humor, com um sorriso fácil, você ter essa paixão por ensinar as pessoas, porque no momento que você dá esse pulo, você passa a ter pessoas embaixo de você e a sua principal missão na vida passa a ser ensinar as outras pessoas, fazer com que elas adquiram mais conhecimento para executar melhor os seus trabalhos, e aí agora a gente começa a segunda parte. Então aí eu já posso falar com um pouco mais calma, porque aí cada ponto tem que ser bem digerido. Então vamos lá. Outro ponto, a diligência. A diligência é você fazer o que tem que ser feito. Então isso eu coloquei até num áudio do Telegram outro dia, que eu conheço muitas pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não fazem, simplesmente não fazem. A pessoa sabe que tem que chegar lá todo dia e fazer um checklist, sei lá, na cozinha, antes de abrir a casa, no salão, mas ela simplesmente negligencia, ela não faz. Ela sabe que tem que fazer uma reunião todos os dias com a sua equipe de salão para ver o que aconteceu no turno passado, o que dá para melhorar, o que não tem na cozinha, de repente que vai afetar o serviço, que já falou com o cozinheiro, já viu a listagem de coisas que não tem, porque sempre tem coisa que falta na cozinha. Enfim, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas por algum motivo não faz. Então isso é falta de diligência. Então você ser diligência é uma prerrogativa fundamental para você ser promovido, tá? Escuta o que eu estou falando, diligência. Outra coisa, disponibilidade. O que é disponibilidade? É você como chefe, você como proprietário, o que você espera dos seus funcionários? Quem que você quer promover na sua operação? Aquela pessoa que se apresenta. Aquela pessoa que você está com algum problema, né? Você como gerente, como proprietário, você está com algum problema, está pensando em alguma coisa, a pessoa já está ali. Fala assim, posso te ajudar nisso? Quer que eu te dê uma força? Olha, eu nem sei direito como fazer, mas, cara, vamos tentar solucionar isso junto? Quer dizer, você ter essa disponibilidade, você se apresentar na operação, é fundamental para você pavimentar o seu caminho para ser promovido. Outra coisa que isso, acho que é o que eu considero a parte mais importante de você ser líder de uma equipe, de você ser gerente de uma equipe, é saber se comunicar bem. Então isso é uma habilidade fundamental. Para quem quer ter uma equipe, para quem quer ser um chefe, ser um gerente, se você não se comunica bem, cara, você está perdido. Não vai rolar. Isso é uma coisa que, graças a Deus, ainda bem, é uma coisa que dá para ser aprendido. Porque não é todo mundo que nasce sabendo se comunicar, tá? Mas é uma coisa que você pode aprender, tanto verbalmente quanto por escrito, né? É uma habilidade a ser aprendida a comunicação. E é fundamental se você quer ter uma equipe, saber se comunicar com a sua galera, saber ser assertivo na comunicação, saber dar o recado certo, saber falar com uma voz para fora quando você está falando com mais pessoas, saber dar um recado por escrito, tá? Legal, escolhendo bem as palavras para as pessoas, quando você quer influenciar as pessoas. Porque gerenciar, chefiar, é a arte de influenciar pessoas. Isso a gente faz através da comunicação, tá? Muito importante, talvez a habilidade mais importante que tenha na pessoa que quer ser promovida, tá? A chefe, a gerente, a diretora, a presidente, é o que seja. Na comunicação é a habilidade mais importante, ponto final. Outra coisa que talvez esse é o último ponto que eu listei aqui, mas tem vários outros, tá? Então eu estou fazendo esse vídeo, pensei, listei alguns pontos, mas você pode ter certeza que tem 500 outros pontos. Talvez até um dia a gente desenvolva. Eu vou falar muito sobre esse assunto no curso que a gente está lançando em março agora, março de 2020, tá? Dia 9 de março eu faço o lançamento desse curso. A gente vai falar bastante sobre liderança de pessoas e eu vou dar uma aprofundada muito grande neste assunto. Mas o último ponto é você conseguir inspirar a confiança nas pessoas. É fazer com que as pessoas que trabalham com você tenham confiança em você. E a melhor maneira que eu conheço de fazer isso acontecer é você... Como é que eu vou? Eu estou tentando escolher a palavra. É você não trair a confiança das pessoas que trabalham com você. Como, você deve estar se perguntando, eu faço para não trair a confiança das pessoas que trabalham comigo? É principalmente você não falar mal das pessoas pelas costas, né? É você se proibir, você se dá a missão de se proibir de falar das pessoas sem que elas estejam presentes. Isso para um líder, para um chefe, para um gerente é uma coisa muito importante. Às vezes eu entendo que é irresistível e a gente como ser humano tem essa necessidade de falar, de fazer uma fofoquinha, de fazer um comentário, alguma coisa assim. Mas você como líder, como gerente, se quiser se dar bem e você como funcionário que quer fazer essa transição para líder, para gerente, para chefe, você tem que estar ligado e tem que começar a praticar isso hoje, aonde você está, na posição que você estiver. Não fale mal das pessoas sem que elas estejam na sua frente. Quer falar mal? Você quer dar um toque para a pessoa? Chama ela na sua frente e fala. Cara, eu acho isso, isso, isso. É honesto, é sincero, é transparente. Ela vai te respeitar muito mais do que se ela escutar por outra pessoa que você está falando dela. Você perde o respeito e aí perdeu o respeito, você não é mais um bom líder, um bom chefe. Então fica com essas dicas aí, com essa segunda parte dessas dicas de como fazer a transição, porque o meu objetivo é esse, é fazer com que você evolua. Se você é garçom, eu quero que você seja a meta. Se você é métrico, eu quero que você seja gerente. Se você é gerente, eu quero que você seja diretor. Se você é diretor, eu quero que você seja proprietário do seu estabelecimento. Eu quero que todo mundo que me siga nesse canal faça essa transição, tenha essa evolução na vida. É para isso que a gente está aqui. É só para isso que a gente está aqui, que eu faço esses vídeos e que eu me dedico a te ensinar essas coisas. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.